Oi, oi meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus, a cada dia melhorando mais, a cada dia me recuperando mais da cirurgia, graças a Deus, e continuamos aí firme no tratamento do nosso sangue, da nossa anemia, se Deus quiser, em dois meses estou livre de todos os problemas de saúde, em nome de Jesus. E o vídeo de hoje, estou gravando essa intro depois, né, porque eu já gravei o vídeo ontem à noite, que foi fazendo nada mais, nada menos, que as minhas patinhas, as unhas das patinhas, não, mas não são das mãos, não deu tempo, eu fiz as unhas dos pés, gente, fazia um mês e meio que eu não fazia as minhas unhas, e eu não gosto de ir em pé de cura, só eu mesma gosto de fazer as minhas unhas, então, um mês e meio sem fazer as unhas, eu tive que esperar me recuperar pra conseguir fazer, porque pé de cura de jeito nenhum, eu tenho a unha dos dedões encravadas, e olha, já sofri muito com isso, e hoje, graças a Deus, eu mesma sei fazer isso perfeitamente bem nos meus próprios pés, então, ficaram assim, ficaram bons, não ficaram assim perfeitos, porque ainda todo, hein, falta mais uma semaninha aí de repouso, mas já consigo ficar sentada melhor, fiz na cama, sentada, vocês vão ver a baderna aí que eu fiz, não ficou aquela perfeição que eu gostaria que ficasse, mas ficou ótimo em vista do que tava, porque quem tem unha encravada aí já sabe o quanto dói, se você tem unha encravada, deixa aí nos comentários, cara, ô dorzinha, filha da mãe, né, mas graças a Deus, deu pra dar uma tapeada, ficou bonitinho, vocês vão ver aí o resultado final. Mas antes de vocês assistirem o meu vídeo, fazendo meu pezinho, tem que fazer minha pergunta, né, gente, já conferiu se você inscrito aqui no canal, se não for, clica aqui no botãozinho, inscrever-se, deixa seu like, ativa o sininho de notificações, comenta, compartilha, dá uma forcinha aí pra gente, que estamos rumo a 2.500 inscritos, gente, falta tão pouco, falta menos de 15 pessoas, ou umas 18, mais ou menos, dá uma forcinha aí, compartilha o nosso vídeo, se vocês gostam de receita, as vlogs, dicas, reformas, bagunça, você tá no cantinho certo, vem fazer parte da nossa família. E agora sim, bora pro vídeo! Então, meus amores, depois de quase 2 meses sem fazer a unha, olha o terror! Gente, eu não gosto de fazer na pedcure, só eu faço minhas unhas, então eu fiz antes de ir pro hospital, já tô com 1 mês e 20 dias de operada, mas antes de ir pro hospital já fazia, assim, tipo, uns 10 dias que eu tinha feito as unhas, então tá power, né? Olha que terror! Eu mesma vou fazer minhas unhas, porque eu tenho ali os cantinhos aqui, eles encravam, então vamos lá, bora fazer minhas unhas pela primeira vez após a cirurgia, vamos ver se eu consigo, se vai sair mais ou menos, não é fácil ficar nessa posição, eu tô em cima da minha cama, coloquei aqui, ó, uma cadeira, onde eu vou pôr a bacia de água, porque a minha cama é aquela king, é muito alta, então eu não alcanço colocar o meu pé no chão lá na água. Mas bora, bora deixar bem bonitinho esse pezinho gordo, que eu não aguento mais. Já estou por cá com as patinhas de molho, gente, olha só! Meu Deus do céu, quase 2 meses sem fazer os pés, fiz a cirurgia. Gente, eu não gosto de em pé de cure, porque eu tenho as unhas assim, os cantinhos do dedão assim, encrava, e elas não sabem tirar, machucam e piora. Então eu sei fazer isso muito bem, já sou acostumada e eu amo fazer meus pezinhos. Porém, né, por causa da cirurgia eu não consegui fazer mais. Então agora vocês vão acompanhar aí, vamos ver se, ó, tá feio o negócio. Estamos cozinhando o pé aqui, as coisinhas já estão aqui, ó, tudo arrumadinho, meus alicates, tem alguns esmaltezinhos aqui, não sei nem que cor que eu vou colocar, se eu coloco um clarinho escuro, mas não sei. Tá frio pra passar esmalte escuro aqui, daí demora tanto pra secar, daí eu vou querer pôr meio, então não sei. Mas o importante é que eu consiga desencravar a unha, porque tá doendo, mas alguém sofre um pouquinho aí com esse negócio de unha encravada. Então, ó, bora, bora começar. Então, vamos lá, começar fazendo a patinha, tem que depilar a perninha. Vamos lá, tá feio o negócio. Ó o roxo aqui, ó, da injeção, os roxinhos aqui que aparecem. Ei, cachorrada, agora, ó, vou botar uma música aí que é melhor pra vocês. Tá feio, galera? Tchau, tchau. 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 tá de molho. Vocês vão ver o antes e depois. Crende aos pais. Difícil eu fazer unha com essa pança, hein? Tem que emagrecer, galera. Deixa eu ver, tá? Precisando aí perder uns 20 quilos. Ai, ai. Mas quando eu me recuperar bem de tudo isso, aí eu já vou correr atrás de exercício, dieta, tem que se cuidar, né? Com uma filhinha de 6 anos? Não, meu Deus, eu lembro. E é isso. Vou terminar aqui. E aí 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 Pronto, meus amigos e amigas, vizinhas, olha, consegui finalizar o meu pezinho, desculpa a sombra aí, ó, mas eu fiz, não ficou aquela maravilha do jeito que eu gosto, mas olha só, ficou bem feitinho a cutícula, fica mais pertinho pra vocês verem, ficou debaixo da luz aqui, mas olha só, deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor, sem meter o cabeção na frente, olha, fiz o meu pezinho do jeito que eu gosto, eu gosto de tirar bem fundo assim minha cutícula, embora ela seja fininha pra caramba, gente, minha cutícula é bem fininha, ó, e aí, o que vocês acharam, gostaram? Se gostaram das minhas unhas bem feitinhas, deixa seu like aí, ai, que alívio, né? É como eu digo, né, meus amores, uma mulher com o pé feito, bem feitinho, não quer guerra com ninguém, agora, ó, só passear, tirei uns bifinhos ali que vocês viram, normal, mas acontece, né? Se a casa pede cura e me arrancava um pedaço, mas vem que eu mesma não vou arrancar, e agora vou dar uma passeada, um domingão aí, abençoado pra vocês, partiu, não esquece de deixar o super like, e esse foi o vídeo de hoje, meus amores, fazendo os pés depois de um mês e vinte dias de cirurgia, consegui sozinha, um super beijo, e até o próximo vídeo, tchau! Tchau!